Hoje eu vou passar o dia inteiro sendo muito chata com o Dudu e enquanto ele tá dormindo eu vou começar pintando o carro dele olha que tinta preta nossa eu acho que ele vai amar essa surpresa que eu fiz para ele olha só te amo nossa ficou lindo mas para completar eu vou pintar as rodas de rosa ai que lindo gente esse carro tá parecendo o carro da Barbie com essa roda rosa eu só não consegui pintar mais parte de rosa porque acabou o spray enquanto eu tava pintando essa roda senão eu ia pintar tudo aqui em cima ele vai ficar muito bravo quando acordar eu vejo com certeza quando o Dudu acordar ele vai querer pegar a mangueira e lavar o carro para tirar essa pintura que eu fiz então eu vou preparar mais uma surpresa eu peguei terra e eu vou colocar dentro da mangueira então quando ele ligar em vez de sair água limpa vai sair um monte de água suja e barro é para acordar o Dudu eu fiz esse balão com um monte de farinha dentro mas eu não quero me sujar quando eu estourar na cabeça dele então eu vou usar uma capa de chuva e um óculos protetor e agora a corja o que que você tá fazendo com essa roupa e que que mais eu tenho aqui um óculos que isso para para que que é isso é uma surpresa para você é para que chato gosta de acordar assim não é oito horas da manhã quem não gosta de acordar assim oi 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 quanta fumaça quanta coisa eu tenho mais uma surpresa para você eu pintei o seu carro eu fiz isso para que fazer isso que lindo né olha aí do meu e eu acho melhor você lavar antes que seque que você fez isso isso aí vai secar nem se sair eu achei que você ia gostar vai 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 lava o cara cara pra que faz que que tá saindo aqui que eu não sei que você ainda tá bravo daqui a mas Ah, mas é que eu tava querendo ser engraçada. Mas eu fiquei bravo, Bill. Tá, mas agora vamos ficar de boa. Vamos fazer as partes. Não, mas vamos ficar de boa. Não, eu não quero. Sai daqui. O que custa? Carol, sai. Deixa eu ser chata. Você tá sendo chata. Sai. Você não... Você deu mal. Você não queria ficar de boa, então eu cortei. Foi você. Eu tô usando o teu celular. O fone é teu. Ah, por... Não. Deixa eu ver. Não cortou teu fone. Por que você tava usando o meu celular? Por que não tá sem bateria? Não, mas eu não deixei. Agora você vai ter que me dar um fone novo. Você cortou, quis me cortar meu fone e me trouxe lá. Você cortou o seu fone bem feito. Não. Vai escutar só com o ouvido. Maldor. O que você está mexendo aí, Carol? Olha a bicicleta que eu quero comprar. Nós não vamos comprar uma bicicleta hoje. Vamos sim. Não. Mas eu quero aprender a andar de bicicleta. Mas você não sabe andar de bicicleta. Mas eu quero aprender. Como é que eu vou aprender sem uma bicicleta? Não, mas nós não vamos comprar uma bicicleta hoje. Vamos sim. Vamos sim. Não. Não. Vamos comprar essa bicicleta. Para de fazer assim, Carol. Não, eu não vou sair daqui. Não seja uma criança chata. Vem. Não, eu não vou. Que feio, hein, Carol? Deitado no chão da loja. Sai daí. Não. Vem. Não. Então, todo mundo que acha que a Carol merece ganhar essa bicicleta, deixa o like no vídeo agora. Então, se você acha que a Carol merece ganhar e merece aprender a andar, deixa o like. Vem, Carol. Vem aqui, meu querido. O que você está fazendo aí? Eu estou comprando salgadinho para o lanche da tarde. O que você quer com esse monte de salgadinho? Comer, né, Dudu? Olha o tamanho desse pacote. Eu vou tomar banho com salgadinho. É claro que eu vou comer, né, Dudu? Tu nem consegue comer todo esse monte de salgadinho. Eu consigo. Sai daí, Carol. Larga isso. Eu não vou te dar porque tu está duvidando de mim. Para que você fez isso, Carol? O que é isso? Prova, prova. Prova é que agora vai ficar muito bom. Sal no Doritos. Ficou melhor? Fude, botou. Não, você está muito chata. Botou sal e açúcar no Doritos. Eu botei um pouquinho de açúcar porque eu acho... Pronto, agora não é mais salgadinho. Agora é um negócio doce. Mas é que... Olha, isso é um negócio do Doritos. Olha isso. É que agora é dois e um. Você está comendo um doce e um salgado ao mesmo tempo. Que legal. Que insuportável. Mas o que é isso? Isso é desnecessário. Come. Para de reclamar. Olha isso aqui. Não. Ai, você reclama. Eu quero o McLanche feliz. Não, você nem almoçou ainda. Você não vai ganhar o McLanche. Mas eu quero almoçar o McLanche feliz. Não, agora não é o horário de comer. Então eu vou mexer aqui. Não, não mexe aí. Não mexe aí. Não mexe aí. Não mexe. Carol, não mexe aí, Carol. O que é que esse botão faz? Esse aí desliga o carro. Mas não mexe. Não, não, não mexe. Carol, para. Carol, para. Carol, para. Não mexe. Nossa, vai desconfigurar o carro inteiro, Carol. Olha aí, ó. Ela está ligando o alerta. Ó, luzinha. Desliga isso. Não é. Eu estou dirigindo. Não mexe. Isso aqui mexe na suspensão do carro. Para, Carol. E aqui? Olha. Carol, para. Você está irritando. Deixa assim. Não mexe. E o que é que faz? Não mexe aí. Isso aí desliga o carro. Não mexe. Pronto. Aqui está o seu McLanche feliz. Agora vê se para de incomodar. Ai, que bonitinho. Viu? Vem até um cachorro com osso. Ai, deixa eu ver o que é que eu tenho. É, vê se você fica satisfeito. Ó, tem Coca-Cola aqui. Danoninho. Batata frita. E o sanduíche, né? O mini sanduíche. Gostou? Vai parar de incomodar agora. Porque você está sendo muito chata. Eu não quero mais. Não. Eu quero sorvete agora. Não, você queria isso aqui. Agora você vai comer o McLanche feliz. Não, mas eu não quero o McLanche. Eu quero sorvete. Carol, você está sendo muito desnecessária. Você está sendo muito chata. Não vou comer isso aí. Eu não sou obrigada. Então não vai ganhar mais nada. Não, eu vou ganhar sorvete. Não. Oi, eu estou sendo muito chata com o Dudu. E se você acha que foi merecido, deixe o like no vídeo. Que quanto mais like tiver, mais vídeo irritando ele eu vou fazer. Então deixe o like no vídeo para me irritar muito mais. Vai sim. Pode ir. Vai sim. Não, eu não quero. Vai ficar de castigo. Você está insuportável. Vai ficar no quarto sozinha de castigo. Vai sim. Não. Eu vou fechar a porta. Pode ir. Fica dormindo. Fica pensando em tudo que você está fazendo hoje que está muito chato. Então vê se para. Vê se pensa. É chato, sabia? Isso. Vai deitar aí. Se tampa aí. Vai dormir um pouco para pensar. Sai daqui. Me deixa sozinha. Eu quero mais te ver. É. O que é isso? O Dudu acha que eu estou de castigo ainda, mas eu fugi. E olha só o que eu fiz. Olha só. Eu coloquei todas as coisas que eu achei dele na parede. Ele vai ficar muito bravo quando ver isso. Já faz um bom tempo que a Carol está de castigo e eu acho que já chega. Eu já estou com peninha dela de ficar tanto tempo de castigo. Então eu vou dizer para ela que ela pode sair. Carol. Carol. Deu? Pode sair daí. Deu? Não precisa mais ficar de castigo. Ei. Me desculpa. Carol. Ei, Carol. Me desculpa. Não fica bravo comigo. Carol. Carol. Não fica fazendo assim, poxa. Desculpa. Só não fica me irritando mais. Carol. Carol. O que é isso aqui? Ela saiu daqui. O que é isso? Não estou acreditando nisso. Carol. Cadê você, Carol? Carol. Cadê você? Carol. Carol. Cadê? Carol. Onde é que você está? Carol. Cadê? Carol. Não estou acreditando nisso. Carol. Você está lá fora. Carol. O que é que você está fazendo aqui? Você era para ficar de castigo lá em cima. O que é que você está fazendo aqui? É que eu cansei, Dudu. Eu não queria ficar de castigo. Vai. Vai lá para cima. Vai. Vai lá para cima. Não. Não é para mostrar o que, Carol. O que é que você quer mostrar? O que é que você fez? O que é isso? Eu que fiz tudo isso. Você colou na... Olha aí. Estragou a rodinha do carro, Carol. Olha aí. Não descola. Olha aí. Estraga. Colou as coisas na parede. Tu é doida, Carol. Para que fazer isso? Tu colou até cola quente na parede. E você está estragando a parede. Olha o que... Tu colou a chave do meu carro, Carol. Vai estragar a chave do carro. Desadorante. Colou tudo. Colou. Tem um chinelo meu. Não, sério. Tu está demais, Carol. Olha. Olha a mágica. Olha a mágica. Você gostou? Carol, para com isso. Sério, eu não estou acreditando nisso. Você gosta dos nossos vídeos? Se sim, se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e clica no sininho. Porque quando você clica no sininho, sempre que sai vídeo novo, você recebe. Então tem que clicar no sininho, se inscreve aqui no canal, para sempre que saem novos vídeos, você receber. Conta o que aconteceu. Não. Conta, vai. Eu queimei o dedo com cola quente. Isso mostra que não se deve fazer o que não deve. É, está doendo bastante. Viu? Não se deve mexer no que não deve. É, não mexam com cola quente. Também não desobedeçam os pais. Nem saiam do castigo. Porque eu não acredito nisso. O que é isso aí, Carol? É uma geladeira, Dudu. Para, Carol. É nítido que é uma geladeira. Tem porta, é gelado aqui dentro. Para, Carol. Para. Tu já faz demais hoje. Poxa, tu já estragou a parede lá embaixo. Agora vem e pintou a geladeira. E se isso aí não sair e ficar a geladeira assim... Vai ficar lindo. Não, que coisa feia, Carol. Para. Não, sério, sério. O que é isso aqui? O que é essas coisas em cima? O que é que... Vai apagar isso, por favor. Dudu, isso aqui são minhocas voadoras. Que você gosta tanto de desenhar minhocas voadoras que eu fiz em homenagem a você. Que porcaria isso aqui? Isso é um fantasma? É o Gasparzinho? O que é isso? É o floc. Não fala assim do floc. Eu fiz o floc aqui, ó. O nosso cachorro, mas o que é essa coisa azul aqui? É, ele está fazendo xixi na árvore, ó. Aqui, a perna dele para cima. Fazendo xixi na árvore. Não, chega, não. Chegou, chegou. Você está demais hoje. Chegou, parou, parou, parou. Eu estou desenhando maçãs. Deixa eu desenhar. Deu, 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 Carol. Deu, 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 deu. Não, deu. Chega, chega. Deu, deu. Para. Vem, vem, vem. Vem. Para. Se solta. Vem. Vem, vem. Tá, então fica aqui. Então, pera aí. Vai ficar aí e pronto. Presa no negócio de botar azeite aqui da cozinha. Vai ficar presa aqui, ó. Para ver se para de fazer bagunça. Eu vou ligar para a polícia para eles prenderem você. Quanto tempo você acha que a Carol merece ficar presa? Um minuto? Dez minutos? Uma hora? Duas horas? Quanto tempo você acha que ela merece ficar presa? Poste aqui nos comentários. E não esquece de entrar no canal, porque tem mais um monte de vídeo legal no canal que você tem que assistir. Então entra no canal agora mesmo, que tem vários vídeos legais lá. Ou clica num desses que está aparecendo agora na tela. E se você não é inscrito, se inscreve para receber mais um montão de vídeo novo. E tchau!